O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O Galvain, o Maréu, outra vez, Maréu, o Lutero, para cima do mar. E o Lula! O Lula! O Lula está dentro! Simão Sarasa! Só 8 minutos dentro do tempo! Simãozinho, Simãozinho, Simão Sarasa marca! Jogar o tempo que vai voltar para o Luz, e está o Torre do Zé. Há um cruzamento largo para a área, a bola começa a ser dominada pelos dois portugueses, que estão em seguridade da América na zona central, e depois, quando os coreanos tentam fazer a compensação, aí está a repensão do Lula.